Sexo Falado É uma coisa estranha que me dá tamanha força para te amar Sentimento imenso que a todo momento me invade, eu fico a pensar Será que há um mundo caso tão profundo de paixão assim? Você é meu princípio, sou o seu meio, não existe fim É uma coisa estranha que me dá tamanha força para te amar Sentimento imenso que a todo momento me invade, eu fico a pensar Será que há um mundo caso tão profundo de paixão assim? Você é meu princípio, sou o seu meio, não existe fim Na cama, o lençol manchado, revela o fato consumado Fizemos um amor gostoso, transamos o sexo falado Tenho que admitir, nunca vi coisa igual A sedução é fundamental Na cama, o lençol manchado, revela o fato consumado Fizemos um amor gostoso, transamos o sexo falado Tenho que admitir, nunca vi coisa igual A sedução é fundamental Meu bem, meu bem, o nosso amor tem o maior calor Reflete a nossa vida É puro como a flor, renega até a dor, cura qualquer ferida É uma coisa estranha que me dá tamanha força para te amar O sentimento imenso que a todo momento me invade, eu fico a pensar Será que há um mundo caso tão profundo de paixão assim? Você é meu princípio, sou o seu meio, não existe fim É uma coisa estranha que me dá tamanha força para te amar O sentimento imenso que a todo momento me invade, eu fico a pensar Será que há um mundo caso tão profundo de paixão assim? Você é meu princípio, sou o seu meio, não existe fim Na cama, o lençol manchado, revela o fato consumado Fizemos um amor gostoso, transamos o sexo falado Tenho que admitir, pois nunca vi coisa igual A sedução é fundamental Na cama, o lençol manchado, revela o fato consumado Fizemos um amor gostoso, transamos o sexo falado Tenho que admitir, pois nunca vi coisa igual A sedução é fundamental A sedução é fundamental A sedução é fundamental